Aliada a redução do sal e de gorduras trans, a redução do consumo do açúcar pode ajudar a combater o excesso de peso e a obesidade que geram inúmeros problemas de saúde. Para o cardiologista Daniel Mangione, do Instituto Dante Pazanese de São Paulo, uma vez que a maior parte do açúcar consumido é aquele adicionado aos alimentos pela própria pessoa, só será possível diminuir a ingestão aliando a informação aos programas governamentais. As pessoas estão comendo muita gordura saturada, muito sal e consumindo mais do que 10% das calorias na forma de açúcar. Para retirar esse abuso não é colocando informações dos rótulos simplesmente, são vários fatores. A educação é o principal fator, o estímulo da atividade física e entender o que tem no rótulo. O ministro Ricardo Barros participou do painel açúcar, o consumo equilibrado como melhor escolha. Segundo o ministro da saúde, atualmente 16% das calorias consumidas pelo brasileiro diariamente tem origem no açúcar. Ricardo Barros defendeu como meta a redução e o controle do consumo do produto para no máximo 10% do total de calorias diárias. E para isso estuda medidas como diminuir o ingrediente nas bebidas e nos alimentos industrializados. Isso permitirá no conjunto da obra uma conscientização das crianças que levarão para as suas famílias, para os seus hábitos familiares, esta nova atitude frente ao consumo de verduras e hortaliças maior, ao consumo menor de açúcar e sal. Mas não há mágica. Embora reduzir o consumo excessivo de açúcar seja necessário, isso não é suficiente. Para ter uma vida saudável, além de uma dieta equilibrada, foi consenso entre os participantes do painel que é necessário manter uma rotina de exercícios físicos. E não é preciso radicalismo, basta se movimentar, como defendeu um dos participantes do debate, o educador físico Márcio Atala. A gente deveria dar o mínimo de movimento que o nosso corpo precisa, determinado pela Organização Mundial da Saúde, ou 10 mil passos por dia, ou 30 minutos de atividade na semana, e ter um consumo de açúcar moderado. Você tem ali as recomendações e, claro, essa recomendação tem que estar equilibrada com o seu estilo de vida.